Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal aqui, Dicas da Vida. Gente, se vocês não for inscrito no canal, já se inscreva, aciona o sininho de notificações pra receber sempre os meus vídeos aí pra vocês. Quase todos os dias eu venho aqui no canal do YouTube colocar receitinhas, produtos que eu tô usando, tá? O meu canal é de dicas, é super completo, tá? Tem receitas pra casa, tem receitas até de comidinhas aí, tá? Então hoje, gente, é um shampoo, esse shampoo é um bioestimulador de crescimento e paraquedas também do cabelo, tá? O que a gente vai usar nessa receita hoje, gente? Gente, ó, dois produtinhos maravilhosos, que é a gengibre, que ela estimula muito o couro cabeludo, né, gente? Ajuda na circulação, ele faz um detox no cabelo também, tira oleosidade excessiva, trata o bulbo capilar e também paraquedas, tá? Olha, gente, e o outro segundo isso que a gente vai usar é o Alicrim, que ele também estimula para a queda do cabelo, tá? Ele é ótimo pra crescimento também capilar, tá? E ele é simplesmente, gente, maravilhoso. Todas as receitinhas aí que vocês vão ver às vezes no YouTube aqui, vai Alicrim. Por quê? Porque é uma erva que faz o cabelo mesmo parar a queda e fazer um crescimento acelerado do cabelo, tá? Ele é bioestimulador também do couro cabeludo, tá? Aqui, ó, gente, eu bati lá no liquidificador, tá? Eu bati com um pouquinho de água e um pedaço da gengibre e o Alicrim fresco meu, tá? Mas vocês também podem usar o seco, tá, gente? No caso, se vocês não encontrarem, tá? Pode ter ervinha seca mesmo, tá? Aqui, ó, eu tenho um shampoo de qualquer marca, tá, gente? Eu tô usando um bem baratinho. Aqui, ó, eu acho que eu tenho quase 100ml do produto que eu atinificador coei e tá aqui o sumo do Alicrim com a gengibre, tá? E aqui, ó, gente, eu coloco o shampoo, uma quantidade, gente, que vai dar pra mim usar uma semana, tá? Que eu lavo o cabelo dia sim, dia não. E agora, nós vamos usar aqui, ó, o óleo de copaíba, gente. Ele também trata o cabelo, tá? Faz um crescimento acelerado e para queda também, tá? É o bálsamo da Amazônia conhecido, né? Porque ele é maravilhoso pra alopecia, tá, gente? Problemas de queda de cabelo mesmo excessiva, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma colherzinha de café bem pequenininha do óleo de copaíba. Ó, eu tô contando aqui, que o meu, gente, é conta gota. Tá caindo mais ou menos umas seis gotas, tá? Ó, eu coloco que é pra estimular mesmo pro cabelo crescer, tá, gente? E parar a queda. Então, é um shampoo de crescimento mesmo. Agora, é só você mexer aqui, ó, bem, tá, gente? Ó, esse é o seu shampoo aqui. Gente, esse shampoo, se você fizer em maior quantidade, ele dura 15 dias no banheiro, tá? E você pode usar ele no máximo. Eu aconselho vocês a usar um dia sim, um dia não, tá? Quem lava o cabelo muito, não necessita, ele tá lavando o cabelo todo dia, então você pode usar um dia sim, um dia não. Que, às vezes, esse shampoo, esse shampoo aqui é pra um cabelo, é, bem oleoso, tá? Esse shampoozinho, tá? Ele é ótimo pra cabelo assim, e também pra quem tá querendo parar a queda, né, gente? Ó, já tá pronto o meu shampoo. Gente, olha, o shampoo tá pronto, ó, tá? Então, como eu falei pra vocês, se vocês for fazer pra duas semanas, ele dura só 15 dias no seu banheiro, tá? Não precisa ir à geladeira, tá bom? O shampoo já conserva o alicrim e a gengibre, tá bom? Então, é isso, gente, que eu falo pra vocês. Um shampoo de crescimento, facinho de fazer, com produtos naturais, gente, que eu adoro essas receitas, porque meu cabelo cresceu demais, tá? Ajuda muito quem tá problema com alopecia, gente, quem tá com queda excessiva. Essa época do ano, o cabelo cai bastante, a gente usa bastante água quente no cabelo. Precisa de um shampoo bioestimulador que vai agir no bulbo capilar, que vai ajudar muito o seu cabelo a parar a queda mesmo, tá? É comprovado, gente, que o seu cabelo para de cair, tá bom? Essa é a minha receita que eu deixo hoje pra vocês. Se vocês gostaram dessa dica, gente, deixa um like, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom, gente? Gente, eu também tô no TikTok, tô no Instagram e estou no Facebook lá pra vocês, tá? A parte do Instagram tá muito bonita, bem visitada, graças a Deus, tá bom? Aqui no TikTok também tá sempre bem aceita as minhas receitinhas lá. E aqui no YouTube eu tô quase todos os dias pra vocês com várias dicas, tá bom? Me seguem lá pra vocês terem mais receitinhas tops e maravilhosas, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.